A justiça. Outros exemplos. Será que nós podemos atribuir a mesma pena a um assassino e a um ladrão de galinha que rouba para comer? Esse é realmente o exemplo mais drástico de todos. Você tem que mandar para a cadeia pelo mesmo tempo. Uma pessoa que está passando fome rouba uma lata de ervilha no supermercado e uma pessoa que está bem, que tem uma condição de vida legal e rouba um tênis, por exemplo, rouba uma coisa supérflua. A penalidade por esses dois roubos tem que ser a mesma. É um debate que existe na sociedade e é por causa disso que a gente vê penas tão disparatadas, penas tão diferentes serem aplicadas a casos em teses semelhantes. Matar em legítima defesa, por exemplo, os atenuantes criminais. Tudo isso tem a ver com essa virtude que é descrita por Aristóteles como a frohairesis, essa virtude do saber prático. Quem fala muito sobre essa virtude é o Hans-Georg Gadamer, que foi o filósofo que eu estudei no meu doutorado. Se vocês quiserem comprar o livro ou baixar a tese, vocês vão poder ler ali uma discussão bem detalhada a respeito dessa virtude. No que ela interessa aos violonistas e de que maneira que o desenvolvimento dessa capacidade de aplicar a teoria a situações práticas, concretas, que exigem uma aplicação, como é que isso pode ajudar os violonistas? Legenda por Sônia Lu皆さん Alegria do Brasil